Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma comparação pra vocês de duas paletinhas, uma importada e um pouco mais cara, custa cerca de 240 reais e outra nacional, quer dizer, ela não é nacional, nacional, mas a gente encontra aqui no Brasil até com uma facilidade e custa só 20 reais, ou seja, 240 reais de diferença, que é a Naked 3 da Urban Decay e a Blushed Nude da Ruby Rose eu recebi algumas paletinhas de sombras da Ruby Rose e quando eu olhei essa eu falei, meu, é igualzinha a Naked 3 calma aí, calma aí, é igualzinha, se não fosse pela embalagem, né, que é da Ruby Rose, é de plástico, bem mais simples, não tem espelho e tal eu diria que elas são idênticas, mas daí eu resolvi fazer esse teste pra vocês aqui em vídeo, comparando sombra por sombra pra gente ver se a qualidade é realmente a mesma, porque o design, vou mostrar pra vocês olhem só, até a ordem das sombras é igual, claro que a da Ruby Rose é um pouquinho menor, dá pra vocês verem aqui que ela não é tão larga quanto a da Urban Decay, mas eu vou mostrar pra vocês no detalhe que as cores são iguais e elas seguem a mesma ordem aqui, a mesma composição as duas trazem 12 cores, olha só, o design é bem parecido, vai dar mais clara pra mais escura e dá pra gente ver aqui que tem mais ou menos as mesmas sombras, olha, tem uma iluminadora sem brilho tem uma rosadinha, tem uma mais pêssego, tem uma opaca, uma mais rosada, uma dourada e assim vai até as últimas aqui, que são mais escuras, olha, eu vou colocar uma bem pertinho da outra pra vocês verem que até essa aqui, que é meio preta, com brilho vermelho, tem igual na paletinha da Ruby Rose eu recebi também outras paletas da Ruby Rose, tá, eu recebi a Sexy Bomb, que é essa daqui, um pouco mais escura que tem alguns tons de azul, recebi também a Adorable, que é um pouco mais clarinha, tem uns tons de rosa essa paleta aqui, ela é bem variada, bem diferente, e recebi também a Natural só que assim, das paletas Naked que eu tenho, eu tenho a 1 e a 3, eu não tenho a 2, eu não tenho a Smoked então assim, das que eu recebi, a que eu achei que era mais parecida era a Naked 3 por isso que eu trouxe pra vocês essa comparação mas se vocês quiserem ver vídeo também, ou só post no blog sobre as outras paletinhas comentem aqui embaixo que eu volto pra mostrar pra vocês, tá hoje eu vou focar então na comparação das duas, que eu achei assim, super parecidas e é uma opção muito bacana pra quem não quer gastar 240 reais com a paleta de sombras, né então vamos começar, eu vou aplicar aqui no meu braço olha, eu não passei nada, tá, não passei primer, potencializador de sombras, base, corretivo nada no meu braço, tá, que limpinho, passei hidratante depois do banho mas eu acho que isso não vai interferir muito no swatch e aí eu vou começar então aplicando a da Ruby Rose eu vou começar por essa daqui, que é a mais clarinha vou pegar aqui com o dedo, ó e vou colocar na minha pele, diretamente aqui vou pegar também a primeira sombra da paleta da Urban Decay que se chama Strange vou pegar aqui com o outro dedo, ó, pra não confundir e vou aplicar do ladinho da sombra pra vocês verem a diferença entre elas a primeira então é a da Ruby Rose a segunda é da Naked, a Strange e dá pra vocês verem que levemente a da Naked é um pouco mais branca e a da Ruby Rose um pouco mais rosada as duas tem a mesma pigmentação esfarelam, tá, as duas esfarelam dá pra vocês verem aqui, olha que tem uns pedacinhos de sombra bem parecidas mesmo mas como eu disse, a da Ruby Rose é um pouquinho mais rosada um pouco mais nude ela se funde um pouco melhor com a pele a próxima então é essa aqui que tem um pouquinho de brilho vamos ver geralmente as sombras com brilho tem mais pigmentação do que as sombras opacas vou colocar aqui no meu braço também, ó essa aqui dá pra ver que ela esfarela bastante e vou pegar a da Naked que se chama Dust que tem mais ou menos o mesmo tom aqui e vem na sequência, ó e vou colocar do ladinho aqui, ó pra gente ver essa... nossa essa ambas esfarelam pra caramba olha, aqui estão as duas então a primeira é a da Ruby Rose e a segunda é a da Naked ambas esfarelam bastante, tá esse é um tom que tem bastante partícula de brilho então é normal que também esfarele um pouco não é legal, né, que esfarele mas acontece porque os brilhos são mais soltinhos e essas aqui são exatamente o mesmo tom dá pra vocês verem que é um rosado com um brilho meio prateado e eu achei elas muito semelhante inclusive na pigmentação olha, as duas pigmentam super bem lembrando que eu não tô usando nenhum primer no braço aqui na pele já apliquei a próxima cor aqui a primeira é da Ruby Rose e a segunda é a da Naked 3 ela se chama Burn Out e dá pra vocês verem que elas têm a mesma cor é um tom de rosa meio queimadinho porém, a da Ruby Rose que é a primeira é um pouquinho mais escura ela tem um tom a mais elas têm o mesmo brilho prata olha, ambas também pigmentam super bem e eu senti que elas esfarelam um pouquinho eu achei que nessa aqui a da Ruby Rose esfarelou um pouco mais do que a da Urban Decay ó, dá pra vocês verem que tem uns pedacinhos ali de sombra olha, bem onde eu apliquei tem um pouquinho mais de farelinho assim de sombra soltando já apliquei aqui a próxima cor a primeira é a Ruby Rose e a segunda é a Lime da Naked 3 inclusive, essa é a minha sombra preferida dessa paleta eu acho ela linda é um tom de lilás meio cinza, sabe? é super diferente no côncavo fica maravilhoso e dá pra vocês verem que elas são bem parecidas porém, a da Ruby Rose é um pouco mais rosada um pouco mais clara enquanto a da Naked é exatamente como eu disse um pouco mais acinzentada um pouco mais sóbria e eu percebi que a pigmentação de ambas é parecida olha, elas não esfarelam muito geralmente sombra assim mais sequinha ela tem um pouco menos de pigmentação quando a sombra não tem brilho e esfarela um pouco mais mas eu achei aqui que as duas estão bem parecidas e não esfarelaram tanto próxima cor aqui já aplicada essa cor se chama Buzz e como vocês podem ver elas são bem parecidas porém, a da Urban Decay esfarela bem mais olha só aqui que acúmulo de sombra onde eu apliquei tá vendo? tá até caindo, né? ela esfarela bem mais do que a da Ruby Rose nessa sombra eu achei que a da Ruby Rose tem uma pigmentação melhor ela adere melhor na pele e a cor é muito, muito, muito similar até o brilho prateado olha, as duas tem em comum mas aqui eu achei a da Ruby Rose mais fixa na pele esfarela menos e pigmenta mais próxima cor aqui de novo a primeira é da Ruby Rose e a segunda é da Urban Decay essa sombra se chama Trick na paleta Naked 3 e mais uma vez eu achei a da Ruby Rose mais pigmentada eu achei essa da Naked 3 um pouco mais seca, sabe? quando eu passei na pele eu senti que ela não pigmentou tanto embora ela esfarele menos ó, dá pra vocês verem aqui que a da Ruby Rose tem uns pedacinhos de sombra logo onde eu apliquei ela esfarela um pouco mais mas eu achei que ela pigmenta mais também olha só a diferença próxima sombra já apliquei aqui no braço a primeira é da Ruby Rose a segunda é a Nuner da Naked 3 nesse caso eu achei que a da Urban Decay é melhor porque ela é mais macia ela aderiu melhor a pele dá pra vocês verem aqui ó, no comecinho que a da Ruby Rose ela tem um acúmulo ela esfarela um pouco mais e é também um pouquinho mais escura ela puxa um pouco mais pro marrom enquanto a da Urban Decay é mais lilás próxima já aplicada aqui no braço a da Ruby Rose é um pouquinho mais escura dá pra vocês verem que ela tem a mesma cor porém elas tem tons diferentes a da Ruby Rose é mais escura a da Naked 3 é um pouquinho mais clara e nesse caso eu achei a da Naked 3 um pouco mais seca ela não pigmentou tanto quanto a da Ruby Rose a da Ruby Rose esfarela um pouquinho mais ó, dá pra vocês verem aqui um acúmulozinho de sombra mas na questão de pigmentação eu gostei mais da Ruby Rose achei que ela aderiu melhor na minha pele próxima sombra que já é aplicada no braço essa é a Factory da Naked 3 dá pra vocês verem inclusive que a da Ruby Rose é um pouco mais clarinha um pouco mais puxada pro rosa enquanto a da Naked 3 é um pouco mais cinza mais escura ambas tem uma pigmentação muito boa olha só e aqui a da Ruby Rose esfarelou um pouquinho mais tem também ali um acúmulozinho de sombra no começo mas eu achei a pigmentação das duas muito maravilhosa próxima sombra que já é aplicada no braço essa é a Mud Shot a primeira é da Ruby Rose e dá pra vocês verem que ela é um pouco mais clara e que ela esfarelou bem menos do que a da Urban Decay olha o acúmulo de sombra que tem aqui no comecinho da Urban Decay se eu mexer o braço um pouco mais forte isso tudo vai cair ou seja ela esfarela bastante mas no quesito textura eu achei as duas muito cremosas elas pigmentam muito bem na pele dá pra vocês verem e são muito parecidas próxima cor já aplicada aqui no braço eu senti na textura que a da Urban Decay que é a segunda é bem mais seca mas apesar de ser seca ela é bastante pigmentada olha só as duas pigmentam super bem elas esfarelam na mesma medida dá pra vocês verem que tem um acúmulozinho de sombra aqui e a única diferença que eu noto na cor é que a da Urban Decay que se chama Dark Side ela é um pouco mais azulada no reflexo dá pra vocês verem olha quando bate uma luz parece que ela tem uns brilhinhos azuis enquanto a da Ruby Rose é mais puxada pro roxo mesmo próxima e última sombra já aplicada aqui no braço a primeira é da Ruby Rose dá pra vocês verem que ela é um pouco mais seca que deu uma falhada aqui na aplicação enquanto a segunda da Urban Decay que se chama Black Heart tá bem 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 escurinha no braço essa inclusive era a sombra que eu tava mais curiosa pra testar porque eu acho ela maravilhosa ela tem um fundo preto com brilhos vermelhos dá pra vocês verem é muito linda e nesse caso aqui a Urban Decay deu de 10 a 0 porque tem bastante brilho bastante pigmentação enquanto a da Ruby Rose ficou um pouquinho mais opaca menos pigmentada então vocês viram aí pelos swatches que ambas as paletinhas são muito parecidas bem similares tanto na questão de cor quanto na questão de qualidade e textura mesmo algumas da Urban Decay são mais secas esfarelam mais? são algumas da Ruby Rose são mais secas esfarelam mais? são também então levando em consideração tudo eu acho que a da Ruby Rose é uma opção muito bacana pra quem tá procurando uma paletinha mas que não quer gastar muito eu peguei esse preço no site da Ruby Rose mas ela tá esgotada lá tá? aliás todas elas estão esgotadas no site não tem nenhuma mas eu vi que custa mais ou menos R$19,90 a cada vocês podem procurar também em perfumaria a farmácia e na 25 de março que eu sei que vende também e quem se interessou e quiser comprar a Urban Decay vende na Sephora eu vou deixar o link aqui no bloco de informação também não esquece de ir lá no blog pra ver foto de pertinho das duas paletas e comparar um pouquinho melhor também as cores espero que vocês tenham gostado do vídeo se você quiser ver mais vídeos desse tipo comparando duas coisas uma mais cara uma mais baratinha comenta aqui embaixo clica no gostei também e não deixe de se inscrever no canal pra assistir os próximos vídeos a gente se vê então um beijão e até lá e até lá e aí